Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Seja pela idade, problemas físicos ou até mesmo pela falta de melhores oportunidades, todos os anos, muitos nomes conhecidos do futebol mundial acabam pendurando suas chuteiras de maneira silenciosa, sem grande repercussão. Aproveitando então que já estamos na reta final do ano, o Gol de Canela traz hoje para vocês os nomes de famosos esquecidos que anunciaram suas aposentadorias ao longo de 2023. Confere só! Quem aí lembra do volante camaronês Alex Song? Pois bem, apesar de muitos imaginarem que ele já estava aposentado, o jogador, aos 36 anos, usou as redes sociais no último mês de novembro para colocar oficialmente um ponto final em sua carreira. Conhecido por sua passagem pelo Arsena, onde somou mais de 200 jogos entre 2007 e 2012, e também por uma pouco produtiva aventura no Barcelona, Song já estava bem longe dos holofotes há muitos anos. Após deixar o Rubin casando a Rússia em 2018, passou sem grande brilho pelo Sion da Suíça, e nas últimas três temporadas defendeu o desconhecido Arta Solar 7, um clube que joga a alternativa primeira divisão do Djibouti, um pequeno país localizado no nordeste da África. Por lá, além de ter jogado ao lado de outros nomes conhecidos, como Salomão Kalou e Carlos Kamene, e de ter conquistado dois títulos do Campeonato Nacional, ele trabalhou ajudando no desenvolvimento de jogadores da base. Outro nome de sucesso no futebol inglês, que pendurou as chuteiras em 2023, foi o lateral esquerdo francês Gaël Clichy. Aos 38 anos, ele tomou essa decisão no último mês de outubro, após receber um convite para trabalhar como assistente técnico de Thierry Henry na seleção Sub-21 da França. Ex-Arsenal e Manchester City, Clichy conquistou ao longo da carreira três títulos da Premier League, e ainda somou quase 350 jogos na competição. Também teve a oportunidade de representar a França na Copa do Mundo de 2010 e na Eurocopa de 2012. Ele estava um pouco longe dos holofotes há quase três anos. Após deixar o Basak Serhir da Turquia logo após um histórico título da primeira divisão, em meados de 2020, o francês acertou com o Servette, da Suíça, e por lá jogou regularmente até julho de 2023, quando acabou seu contrato. Então, após recusar algumas propostas para continuar jogando, ele aceitou esse convite feito por Henry, e hoje segue trilhando essa nova carreira fora das quatro linhas. Também em outubro, outro francês esquecido resolveu se aposentar. Em uma entrevista ao canal francês Prime Video Sport, o atacante Loic Rémy afirmou que sua carreira como jogador de futebol profissional estava encerrada. Prestes a completar 37 anos, Rémy é conhecido por suas passagens por clubes como Lyon, Olympique de Marseille, Chelsea, Newcastle, entre outros. Aliás, no Chelsea, entre 2014 e 2017, ganhou uma Premier League e uma Copa da Liga. Já na seleção francesa, além de ter feito mais de 30 jogos, esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. O último clube do veterano havia sido o Stade Brestoar. Livre no mercado há seis meses, chegou no início de 2023 para substituir o atacante Slimane, mas durante cinco meses de contrato, não conseguiu entrar em campo e com isso acabou dispensado. Quase três anos depois de uma passagem aleatória pelo Olímpia do Paraguai, agora em março de 2023, o astro togolês Emanuel Adebayor usou as redes sociais para concretizar uma discreta aposentadoria dos gramados aos 39 anos. Considerado por muitos o maior jogador da história do Togo e uma das maiores estrelas recentes do futebol africano, a Adebayor acumulou ao longo da carreira passagens por clubes renomados, como Mônaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham. De todas essas, talvez a mais marcante tenha sido a do Arsenal, já que por lá, entre 2006 e 2009, marcou 62 gols em 142 jogos. Também protagonizou uma das imagens mais marcantes da história recente da Premier League, quando, com a camisa do Manchester City, teve a ousadia de atravessar o campo para comemorar um gol em frente à torcida do Arsenal. Já na seleção togolesa, seu principal feito foi ter participado diretamente da histórica classificação para a Copa do Mundo de 2006, a primeira e única do país até hoje. Ah, vale destacar que vários sites trazem a informação de que, nas últimas duas temporadas, o veterano defendeu as cores do Semasi, um clube lá do Togo. Mas eu não achei fotos, vídeos, muito menos registros dessa passagem. Outra estrela do futebol africano, que deixou o futebol em 2023 de maneira silenciosa, foi o atacante Asamoa Gian. Após ficar quase dois anos longe dos gramados profissionais, no último mês de junho, ele publicou uma nota oficial em suas redes sociais, anunciando a sua aposentadoria. Com 37 anos recém-completados, Asamoa é dono de uma carreira gloriosa, tanto em clubes quanto na seleção ganesa. Foram 20 anos, passando por equipes da Itália, França, Inglaterra, Emirados Árabes Unidos, China e Turquia, além de ter disputado três Copas do Mundo. Infelizmente, antes mesmo de ficar os quase dois anos sem clube, ele foi mais um que já estava bem longe dos holofotes. Por opção própria, já não servia a seleção desde 2019, e por clubes, o seu último jogo oficial foi com a camisa do Lengon Cityans, de Gana, em maio de 2021. Apontado um dia como uma das grandes promessas do futebol italiano, o atacante Giuseppe Rossi até tentou, mas os inúmeros problemas físicos o fizeram encerrar a carreira de maneira discreta agora em 2023. O anúncio oficial foi feito através de uma carta publicada em suas redes sociais. Oriundo de uma família italiana que morava nos Estados Unidos, Rossi começou sua carreira profissional no Manchester United, mas foi no Vídea Real da Espanha entre 2007 e 2013 que ele viveu as melhores fases da carreira. Foi também nesse início de trajetória no Submarino Amarelo que ele teve uma boa sequência como titular na seleção italiana. Porém, ao se tornar vítima de frequentes lesões, passou os últimos dez anos de carreira praticamente tentando recomeços. A última tentativa foi no SPAL, da segunda divisão da Itália, onde, entre 2021 e 2023, conseguiu entrar em campo apenas 19 vezes. Rossi deixa como grande legado profissional o seu exemplo de persistência e de amor ao futebol, que por muitos anos superou as inúmeras dores físicas. E para finalizar, considerado um dos meias mais técnicos já revelados pelo futebol da Espanha, Sesc Fábrigas também teve um fim de carreira bem modesto em 2023, na segunda divisão italiana. Aos 36 anos, ele se despediu dos gramados no último mês de julho, com a camisa do Como, após receber um convite do próprio clube para trabalhar nas categorias de base. Protagonista de uma geração espanhola que conquistou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo, Fábrigas foi um jogador de muito sucesso com as camisas do Arsenal, Barcelona e Chelsea, mas nos últimos anos, por conta de alguns problemas físicos, pouco conseguiu entrar em campo. Acabou indo parar no Como em agosto de 2022, já pensando em sua vida fora dos gramados. Afinal, além do contrato como jogador, o astro espanhol também chegou ao clube italiano como acionista. Alguns nomes ficaram de fora, então se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!